Alma era o juiz supremo em Zaraela e o sumo sacerdote presidente da igreja, com a responsabilidade de pregar a palavra de Deus. Ele viu a maldade dos membros da igreja e renunciou ao cargo de juiz supremo. Começando com os membros problemáticos em Zaraela, ele tentou recuperá-los da melhor maneira que sabia, pelo poder de seu testemunho. Enquanto Alma pregava aos nefitas apóstatas em Zaraela, os filhos de Mosias ensinavam aos lamanitas em Leí Nefe. Seria interessante ver quem teve o trabalho mais difícil, reativar aqueles que se afastaram do evangelho ou ensinar aqueles que nada sabiam disso. Alma esperava fazer com que os nefitas de Zaraela sentissem o que ele sentia. Eles seriam mudados assim como ele. Em Alma 5, Mormon nos deu o sermão de Alma. Devemos agradecer que Alma manteve um registro de suas palavras e atos. Seu sermão é como uma avaliação com cerca de 50 perguntas que podemos usar para examinar nossa própria espiritualidade e conversão e depois fazer as mudanças necessárias. As escrituras nos ensinam a lembrar das grandes coisas que o Senhor fez por nós. E Alma perguntou às pessoas três vezes se elas se lembravam da milagrosa libertação do cativeiro físico e espiritual na terra de Leí Nefe e da mudança de coração que seus pais tiveram. Havês conservado suficientemente na lembrança o cativeiro de vossos pais? Sim, e havês conservado suficientemente na lembrança a misericórdia e paciência de Deus para com eles? E ainda mais, havês conservado suficientemente na lembrança que ele livrou suas almas no inferno? Alma sabia exatamente como isso era quando ele foi atormentado pelas dores de uma alma condenada. Alma perguntou como podemos ser salvos das ligaduras da morte e das correntes do inferno. Ele ensinou que devemos realizar uma poderosa mudança em nossos corações e perguntou ao povo se eles tinham essa mesma mudança de coração e se eram nascidos espiritualmente de Deus. Ele também perguntou se eles haviam recebido sua imagem em seus semblantes e assumido os atributos de Jesus Cristo. A palavra semblante se refere à maneira como o rosto de uma pessoa expressa seu caráter. Alma então perguntou se eles haviam experimentado essa poderosa mudança em seus corações. Ele sabia que uma coisa é obter essa mudança, mas é mais importante mantê-la. Ele prestou seu testemunho e exortou-os a ter a mesma experiência que seu pai teve, que levou a uma mudança poderosa sendo realizada em seu coração. As pessoas que acreditaram em sua pregação se humilharam, confiaram no Deus verdadeiro e vivo e foram fiéis até o fim. É disso que se trata o Evangelho, mudando-nos de um homem natural para algo melhor. Alma experimentou essa poderosa mudança de coração em primeira mão e sabia que não bastava simplesmente se arrepender e ser melhor, mas nos tornar uma nova criatura, com um novo coração. O Espírito Santo é o agente dessa mudança permanente. Podemos persuadir, criticar, incentivar e incomodar, mas apenas o Espírito Santo tem o poder de mudar as pessoas de dentro para fora. Alma perguntou como seria para eles comparecer perante o Senhor em julgamento no último dia. Podereis naquele dia olhar para Deus com um coração puro e mãos limpas? Ele lhes perguntou se eles haviam caminhado sem culpa diante de Deus. Eram suficientemente humildes e tinham suas roupas lavadas e embranquecidas pelo sangue de Jesus Cristo? Em Alma 5, 26, ele perguntou Havês experimentado uma mudança no coração? Havês sentido o desejo de cantar o cântico do amor que redime? Podeis agora sentir isso? Precisamos lembrar que a conversão de alma não foi um evento único, mas um processo que evoluiu com o tempo. Ele ensinou que era importante reter essa conversão e o Senhor envia um convite àqueles que se afastaram da fé para recuperá-la quando necessário. Seus braços de misericórdia são estendidos para nos receber quando nos arrependemos. Depois que Alma fez essas perguntas, ele exortou o povo a se arrepender de seus pecados e garantiu que eles poderiam ser perdoados pela expiação de Cristo. Em Alma 5, 37, ele disse às pessoas iníquas em Zaraema Um pastor vos tem chamado, mas não quereis dar ouvidos à sua voz. Precisamos ter certeza de qual rebanho pertencemos. Estamos no rebanho do bom pastor ou no rebanho do pastor errado? Ele concluiu seu sermão com um poderoso testemunho. Eis que vos testifico que sei que estas coisas de que falei são verdadeiras e como supondes que eu tenho certeza de sua veracidade? Eis que vos digo que elas me foram mostradas pelo Espírito Santo de Deus. Eis que jejuei e orei durante muitos dias a fim de saber estas coisas por mim mesmo. E agora sei por mim mesmo que são verdadeiras, porque o Senhor Deus me revelou por seu Santo Espírito. E esse é o Espírito de revelação que está em mim. Alma deu três nomes, títulos e atributos do Salvador no versículo 48. Digo-vos que sei que Jesus Cristo virá, sim, o Filho, o Unigênito do Pai, cheio de graça e misericórdia e verdade. E eis que é Ele quem vem para tirar os pecados do mundo, sim, os pecados de todos os que creem firmemente em seu nome. Alma não disse que sabia que estas coisas eram verdadeiras porque viu um anjo, que lhe disse que eram verdadeiras. Essa visão certamente o colocou no caminho do arrependimento e da conversão. Mas ele disse que aprendeu a verdade e permaneceu nessa estrada jejuando e orando muitos dias por causa de um testemunho. O Senhor, então, manifestou à Alma por seu Espírito Santo que as palavras de seu Pai eram verdadeiras. Alma fez várias perguntas diferentes no final de seu sermão usando a palavra persistireis, se rebelando contra os mandamentos de Deus, continuando na iniquidade ou se arrependendo e nascendo de novo. Como alma, devemos reservar um tempo para considerar nossa posição diante do Senhor. E como nos sentiremos ao dar conta de nossa vida? Se estamos fazendo algo contrário aos ensinamentos do Evangelho, precisamos abandonar o pecado como parte necessária do arrependimento e fazer o que Alma ordenou o seu povo. Afastai-vos dos iníquos, conservai-vos separados. Alma disse que precisamos nos manter irrepreensíveis diante de Deus. E o orgulho, a inveja e a zombaria ou a perseguição dos outros nos deixa despreparados para encontrá-lo. Alma terminou seu sermão e muitas pessoas se arrependeram de seus pecados e se humilharam diante de Deus. Agora que haviam tomado conta de seus próprios corações, sabiam que precisavam aceitar a responsabilidade e cuidar daqueles ao seu redor que também precisavam de conversão. Muitos não estavam dispostos a se arrepender de seus pecados e foram elevados no orgulho de seus corações que os impediram de conhecer a Deus. Alma sabia que eles também precisavam dessa mensagem e ele não podia fazer o trabalho sozinho. Então, ele e os santos em Zaraela começaram a estabelecer a ordem da igreja, ordenando sacerdotes e élderes, batizando novos convertidos e reunindo-se frequentemente em jejum e oração. Alma, então, foi ao Vale de Gideão, uma cidade que foi dado o nome de Gideão em homenagem àquele Gideão que foi morto por Neor. Ele começou a pregar arrependimento para eles, mas era capaz de ensinar uma mensagem mais gentil e enriquecê-los com notáveis profecias de Cristo. A mensagem de um profeta é ditada pelo seu público e ele pode revelar a verdade ou repreender. Pensem, que coisas maravilhosas poderíamos ouvir na conferência geral se não precisássemos nos lembrar das mesmas coisas todos os anos. Em Zaraela, houve muitas repreensões e em Gideão ele passou mais tempo revelando a vida do Salvador. Em Alma 7, 7, ele disse aos Nefitas, muitas coisas estão por vir e eis que há uma coisa que é mais importante do que todas. O tempo não está muito distante em que o Redentor viva e venha entre seu povo. Ele ensinou ao povo sobre Maria e seu papel, sobre a missão de Jesus Cristo, que ele seria um Messias sofredor e os resgataria espiritualmente e não apenas resgataria fisicamente sua nação. Ainda faltava cerca de 80 anos para Jesus nascer, o que provavelmente estaria além da vida de muitos deles ali. Alma 7 contém a melhor descrição da empatia de Cristo em qualquer parte das escrituras. Alma conhecia o sofrimento vicário do Salvador e por que ele precisava vir. Que bênção ter um Salvador que assumiu a carne e sofreu pessoalmente dores, aflições e tentações de todo tipo, para que ele soubesse como socorrer ou nos proporcionar alívio. Ele nos ajuda a suportar nossas dores e enfermidades porque as tomou dois mil anos antes de nós as sentirmos. Por isso, ele conhece e entende perfeitamente todas as nossas necessidades e a melhor forma de nos ajudar. Ele levou sobre si nossos pecados para que pudesse apagar nossas transgressões pelo poder de sua libertação. E tomou sobre si a morte, rompendo suas ligaduras para que todos ressuscitassem. Alma falou sobre a palavra caminho várias vezes quando falou com os santos em Gideão. Ele lhes disse que eles estavam nos caminhos da justiça que levam ao reino de Deus e continuariam a seguir os caminhos retos do Senhor, que não variam da esquerda para a direita. Ele também lhes falou das qualidades daqueles que tentam andar por esses caminhos. Tenha fé em Jesus Cristo, seja humilde, confie em Deus, seja fiel até o fim de suas vidas, seja batizado, arrependa-se e prepare o caminho do Senhor. Não se exalte no orgulho de seus corações e os coloque em riquezas. Adore o Deus vivo e verdadeiro e aguarde a remissão de seus pecados. Faça um convênio com Ele para guardar seus mandamentos. Seja submisso e gentil e cheio de paciência e longa-animidade. Peça a Deus tudo o que você precisa e agradeça a Ele pelo que você recebe. Alma se regozijou por causa da diligência do povo e deu-lhes a bênção de que a paz de Deus repousaria sobre eles, suas casas, terras, rebanhos, manadas, famílias e tudo o que tinham de acordo com sua fé e boas obras. Também temos profetas e apóstolos em nossos dias que deixam as bênçãos apostólicas sobre nós e é nosso direito e privilégio reivindicá-las de acordo com nossa própria fé e boas obras. E estes são os capítulos 5 a 7 de Alma no Livro de Mormon, Outro Testamento de Jesus Cristo. Os desenhos deste vídeo que... Os desenhos deste vídeo que...